Oi! A gente vai mostrar agora o carro. Chegou ontem da marcenaria. Ainda vai ter que fazer alguns ajustes, porque a gente agora tá vendo e a gente vai conseguir saber o que a gente realmente precisa, o que tá faltando espaço ou não. Mas inicialmente o projeto é... Aqui vai ficar o fogão, então... Isso é uma coisa importante da viagem, porque a gente precisa conseguir cozinhar, porque senão a viagem tornaria muito cara. Então parece que tá um pouquinho alto, então é isso que a gente vai ter que fazer de ajuste. O fogão tá guardado aqui no armário. Aqui dentro a gente tem o armário que vão ficar todas as partes de comida, alimentos. A gente tem esse armário. Tem mais um... Aqui. As nossas coisas pessoal, de higiene pessoal também. Tudo tem que caber aqui dentro. Parece bem pouco espaço, comparado com o espaço da nossa casa, mas... A gente vai ter que... conseguir organizar isso aqui. Apanhando das chaves ainda. Tem mais um armáriozinho. Tem mais um armáriozinho. Lembrando que fora... Alimento e higiene, a gente também precisa... levar pra chá de surf, a gente vai levar... Que deve vir em cima no teto. A gente vai levar violão, a gente vai levar... Coisa de segurança, equipamento, ferramenta... Todo equipamento fotográfico do Léo. Aqui atrás a gente tem a geladeira, depois a gente vai ter uma vista ali da lateral. Essa é a parte que está destinada para as nossas roupas. Então... Parece também pouco espaço, comparado com o que a gente tem em casa. Então tem três armários, que um vai ter que ter sapato, roupa de cama, toalha, tudo isso. E aqui tem mais um armário que também é para equipamento fotográfico. E aí... Agora eu vou mandar um take. Vou olhar a geladeira. A geladeira tem acesso pela lateral. A geladeira tem boas histórias para contar, porque foi difícil consegui-la. No Brasil custa muito caro. Então... Ela é uma Arby, que é uma marca australiana, tem 47 litros. E... Dá um take dentro dela, para vocês terem uma ideia de espaço. Então... A gente vai precisar conseguir... Para a gente ter sempre coisa para comer, porque isso é uma coisa muito importante quando você está viajando. Pode acontecer alguma coisa, quebrar um pneu, furar um pneu, quebrar o carro. E você tem que ter sempre comida e água, para você poder, de repente, dormir um, dois dias em um lugar onde você não vai ter acesso a nada. Então, ela, com certeza, vai salvar a gente aí, dos maus blocados. Aham. E é isso. Ah, tem mais um armário aqui. Falta de ser. Esse armário também é o que a gente vai ter que rediscutir, porque... A gente, na verdade, precisa guardar... Computador. Isso. Precisa ficar num lugar que tenha muita balança. não sei se o tripé acabou de voar. Claramente, precisa ter um encaixe para ele. Fora cadeira, guarda-chuva, barraca também, que é um armário alto assim, com certeza, faz toda a diferença. E fora duas gavetinhas, do outro lado também tinha uma para guardar ferramenta, coisas pequenas. É isso aí. Tchau. Tchau.